Não sabe como é que tá acontecendo as coisas, e aí é fácil julgar. A mãe do bebê chora quando lembra de tudo o que aconteceu. Ela se arrepende e diz que só deixou o filho no hospital pra ser adotado porque não tem condições financeiras pra criar. Tem água, tem luz, tem comida, tem aluguel, tem tudo. Como é que ia sobreviver? Aí já tinha três talões de luz, cortaram a luz agora, acabou o gás. Como que ia manter esse menino prematuro? Ela falou com exclusividade a Record TV Goiás. Você quer seu filho de volta? Quero. O bebê que ainda não foi registrado nasceu prematuro no dia 24 de maio na maternidade Nascer Cidadão. Lá mesmo, Maria Antônia manifestou o desejo de deixá-lo pra adoção. Ela saiu da maternidade no dia seguinte ao parto, mesmo sem ganhar alta do médico. Antes de eu sair, eu fui lá onde as enfermeiras pediam informação e eles não me deram. Disseram que não podia dar informação nenhuma. Aí quando deu três horas eu saí do hospital. E aí você não voltou mais? Depois que você foi embora, que você saiu de lá, você não voltou? Não. Depois só teve notícia do bebê pela televisão, quando soube que ele tinha sido raptado. O recém-nascido foi levado por uma técnica em enfermagem no baú de uma moto. A polícia o encontrou no mesmo dia e o bebê voltou pra maternidade. Até hoje, a mãe e o pai não viram o filho. A gente procurou, foi no conselho, foi na maternidade, foi no juizado. O juizado não andou pra defensoria, mas eles não deixam ver. O pai do bebê só soube do abandono dias depois. Questionado sobre o futuro do filho dele, o homem só tem uma certeza. Quero meu filho de volta. Eu quero ele. É meu filho, é meu sangue. Quero ele comigo. O aluguel da casa em que eles moram custa 500 reais. E eles só conseguiram pagar o do último mês por causa do filho mais velho da Maria Antônia, que está trabalhando, o único que está trabalhando, conseguiu juntar o dinheiro e pagou. A conta de energia mesmo não foi paga. Eles estão com a energia cortada. E pro filho que acabou de nascer, só tem isso daqui de roupinha. São poucas peças, pouquíssimas peças. Dois pacotes de fraldas apenas. E nessas condições aqui, realmente fica muito difícil pra conseguir criar o bebê. Eles não têm berço, não têm sapatinhos, não têm nada mais além do que estar aqui espalhado nessa cama. Como é que a senhora se sente em relação a isso que a senhora está vendo aqui? E unida ao desejo que a senhora tem de trazer o filho de volta? Ai, é triste, porque só tem isso aí, não tem outras coisas. Não tem cama, não tem berço, não tem onde dorme. E aí fica difícil. E a senhora quer muito trazer o seu filho pra cá? Quero. Eles mostram a geladeira e os armários, todos vazios. Qualquer ajuda é bem-vinda. Mas o que o Tyson quer mesmo é uma oportunidade de emprego, pra que assim consiga lutar pela guarda do filho e cuidar da família. Eu trabalhando, eu tenho força de vontade. Eu trabalhando, a gente corre atrás, a gente não passa por isso. E aí, eu vou fazer o seu filho pra cá. E aí, eu vou fazer o seu filho pra cá. E aí, eu vou fazer o seu filho pra cá.